Toda terça-feira, a partir das sete da noite, Expresso Musical. Canal DJ. Os lançamentos e os clássicos do hip-hop nacional e internacional. Expresso Musical. Toda terça-feira, a partir das sete da noite, ao vivo, com os convidados especiais. Tocando todas as vertentes da Black Music. Apresentação, Glaucio Almeida. Expresso Musical. Apoio Gringos Records.